Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 13 5G versus o Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, tem links na descrição e no primeiro comentário fixado pra você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta, é só você clicar lá e conferir. E pra dar início nesse vídeo, no Xiaomi 13 ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 3.2 GHz, com chipset Snapdragon 8G2 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No S22 Ultra ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 8G1 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Xiaomi 13 ele tem uma memória interna de 256 GB ou 512 GB. No S22 Ultra ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. No Xiaomi 13 ele tem um peso de 189 gramas. No S22 Ultra ele tem um peso de 228 gramas. No Xiaomi 13 ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, o HD+. No S22 Ultra ele tem uma tela infinita de 6.8 polegadas, o HD+. No Xiaomi 13 ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No S22 Ultra ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela Dynamic AMOLED e uma câmera frontal de 40 megapixels. No Xiaomi 13 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No S22 Ultra ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No Xiaomi 13 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 13 megapixels e a telephoto de 10 megapixels. No S22 Ultra ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 12 megapixels, a telephoto de 10 megapixels com 10x de zoom e a telephoto com 10 megapixels com 3x de zoom. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição, no primeiro comentário fixado, links para você comprar de forma segura com todas as promoções e ofertas. Nós temos o nosso grupo de ofertas no WhatsApp. O link do nosso grupo vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Xiaomi 13 ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 67 watts carga rápida. No S22 Ultra ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 45 watts carga rápida. No Xiaomi 13 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68. No S22 Ultra ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68. Na pontuação de desempenho do AnTuTu Bitmark, no Xiaomi 13 ele tem uma pontuação de 1.255.000 pontos. No S22 Ultra ele tem uma pontuação de 897.000 pontos. Em questão de desempenho, o Xiaomi 13 tem um desempenho melhor do que o S22 Ultra. Porém, o S22 Ultra ele tem uma pontuação muito alta. Resumindo, vai jogar todos os jogos tranquilamente e aplicativos pesados. E na faixa de preço do Xiaomi 13 ele tem uma faixa de preço entre 5.900 a 6.400. No S22 Ultra ele tem uma faixa de preço entre 4.000 a 9.000. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. No resultado desse comparativo entre o Xiaomi 13 versus o S22 Ultra. O S22 Ultra ele é vencedor por toda a pontuação técnica que ele tem. E nós não estamos falando nem da parte de design ou de desempenho do celular. É um compilado de pontuação. O S22 Ultra ele é vencedor. E se você tiver uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário. Coloque o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal. Confere todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. E eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.